Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibulado em SEJA 2020, questão 6. E essa daí diz o seguinte. Em um manual de instruções rápidas de um equipamento, consta a informação do quadro. Antes de ligar o produto, verifique se a tensão do equipamento é a mesma da rede elétrica. Caso contrário, altere essa chave seletora localizada para trás do equipamento. Só que porque teu equipamento não é bivolt, né? Você tem que ajustar a tensão correta. Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, servia em Nova Friburgo e vi um montão de gente queima equipamento. Porque a diferença de potencial em Nova Friburgo, que a gente conhece como voltagem, é de 220 volts, enquanto no Rio de Janeiro é 110 volts. É isso que esse aviso tenta evitar. Nesse caso, o consumidor deve certificar que o equipamento da rede elétrica estão simultaneamente em 10 ampere ou 20 ampere. Não, isso aqui, o ampere, que a gente chama vulgarmente de amperagem, é intensidade de corrente. 50 hertz ou 60 hertz, isso aí é a frequência da onda alternada, né? Frequência. 100 watts ou 200 watts, isso aí é a potência. Aqui sim, diferença de potencial ou tensão. Vai lá, marca a letra D em uma questão bem imediata, de cunho prático, bonitinha, e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar, eu falei isso duas vezes, me desculpem, e aquele abraço.